Deixa você ser a verdade, chorar em ter a data que tem que acontecer Não vai desprezer, fazer um brilho, me brilha de nada Deixa você ser a verdade, chorar em ter a data que tem que acontecer Não vai desprezer, fazer um brilho, me brilha de nada Amém. Amém. Amém.